Olá pessoal, bem-vindos ao canal PodTips Brasil, mais uma vez. E no vídeo de hoje a gente vai aprender ou usar uma estratégia de criação de estampas ou artes de camiseta com texto, porém um pouco mais estilizadas. E para fugir um pouco do Photoshop, a gente hoje vai usar a Fotopia, que é um software online gratuito que a gente pode usar. E que está disponível, a gente localiza facilmente no Google, basta digitar o nome Fotopia, rapidamente a gente encontra o link. E quando a gente abrir, esse aqui é o visual da Fotopia, e quando a gente abrir, vocês vão aqui em arquivo e criar um novo arquivo. E aí como largura e altura, eu sugiro vocês usarem 4.500 pixels de largura por 5.400 pixels de altura, que é justamente esse template que eu estou usando aqui nesse vídeo. Bem, então uma vez que a gente já tem definido o objetivo do vídeo de hoje, então a gente vai primeiro, ou na Etsy, ou na Redbubble, fazer pesquisas por estampas de texto. Então eu fui lá na Etsy e verifiquei que essa estampa aqui, ela está na primeira página da Etsy, quando a gente busca por quotes, camisetas de quotes relacionadas a inspiração e motivação, a Inspirational Quotes ou Motivational Quotes, a gente localiza essa estampa aqui como uma das primeiras opções, então indicando que ela está vendendo bastante. E como a gente vai criar uma estampa de texto, só que não é só texto, que eu vou mostrar aqui, eu vou criar um texto um pouco mais estilizado para dar um diferencial. Então eu peguei outro exemplo, que é justamente um modelo que a gente vai se inspirar para criar a nossa. Então essa estampa aqui, ela está vendendo bastante também, lá na Redbubble, nesse mesmo nicho, nicho de quotes inspiracional ou motivacional, e a gente vai criar uma estampa seguindo esse padrão. Então percebam que, para eu criar esse estampa, eu preciso de um background sunset, no estilo sunset, para colocar o fundo, e para isso a gente vai usar esse background aqui, certo? Então vamos lá. Primeira coisa é definir o texto, a frase, a gente já definiu, e escrever. Então, para adiantar um pouco o vídeo, eu já escrevi aqui a frase da camiseta, eu vou remover aqui o background, para vocês perceberem. Believe there is good in the world. Então, acredite, ainda existe bondade no mundo. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Para manter esse padrão aqui, a gente vai precisar remover um pouco do background, para deixar o texto em mais destaque. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Vamos botar o background, vamos botar o texto. E eu vou aproximar um pouco. Aí eu vou selecionar a camada do background, já que é ali que eu vou remover. Eu vou rasterizar o objeto, porque para eu fazer a modificação, eu preciso rasterizar. E aí eu vou aqui na função recorte, seleciono, e recorto e aperto delete. Então eu vou fazer isso com todos os elementos que estão por trás da frase, né? Selecionei e deletei, selecionar e deletar, selecionar e deletar, pronto. Eu tentei deixar mais ou menos um espaço da letra para o elemento, mais ou menos no espaçamento das letras das palavras, para manter o padrão. Percebam que essa última linha do background eu não usei, porque a minha frase só tem quatro linhas. Então eu vou remover ela, não vou usar. Então eu vou deletar. Selecionei e deletei. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou alterar a coloração do texto. O texto já está aqui, nesse grupo. Então, eu já digitei. Então eu vou clicar no texto digitado, selecionar a função de caracteres. Clicar aqui nesse botãozinho de alteração de cor. E aí eu vou, com essa seta aqui, eu vou clicar a cor que eu quero coletar. Como eu quero a palavra believe na mesma cor do retângulo avermelhado, então eu vou clicar no botão avermelhado. No retângulo avermelhado, ela vai mudar de cor automaticamente. E ok. Certo? Então eu vou fazer isso para todas as frases curtas. Então para agora there is. Então cliquei. Selecionei o laranja. Ela já muda para o laranja. Aperta ok aqui embaixo. Agora para good in. Cliquei. Selecionei a camada, né? Clico aqui na camada de cor. Aí eu preciso do amarelo. Ok. E agora, the word. Selecionei a camada. Clico aqui no botão de cor. E percebam que não é um branco. É um branco meio acinzentado. Aí eu vou coletar essa cor. Percebam que é um tom diferente do branco. Então para a gente manter o padrão de coloração. Do background com texto. Porque assim é que a gente mantém o nosso sistema parecido com essa aqui. Certo? E agora? Agora a gente vai inserir algum. Ou vocês podem lançar assim. Né? Direto. Ou a gente vai. Eu vou remover isso aqui. Para não. A gente não vai usar mais. Ou a gente pode inserir mais algum elemento de figura. Então eu fui lá na Pixabay. E como a gente está falando de bondade no mundo. Eu peguei esse globo. Aqui na Pixabay. Ajustei o tamanho do globo. Para a figura. E a gente tem essa estampa aqui. Certo? A gente criou essa estampa. Ok? Como é que essa estampa ficaria então em um mockup? Em um mockup ela ficaria assim. Então percebam que é uma frase que está em alta. Está na tendência. Mas é uma estampa que vai um pouco além da frase. Né? Não só tem a frase em si. Ela tem elementos gráficos que dão destaque. Um diferencial para a estampa. Certo? Então essa é uma estratégia que vocês podem usar. Vocês podem fazer isso com qualquer frase. Né? Lembrando que eu vou disponibilizar a vocês nesse vídeo. Esse background. Então qualquer frase de até 5 linhas. Frases curtas de até 5 linhas. Vocês podem usar esse tipo de background. E essa é a estratégia para criar a versão de vocês. Certo? Então. É isso gente. É... Como é que antes de eu encerrar. Né? Eu queria mostrar a vocês como é que eu faço a inserção. Desse elemento. Esse elemento vai estar lá na descrição do vídeo. O link. Aí vocês fazem um download. Aí vocês vão aqui em arquivo. Abrir e colocar. Quando vocês clicarem aqui. Vai aparecer a caixa. Pedindo para você identificar onde está localizado o arquivo. Que você fez o download. Você seleciona. E ele já faz o upload direto do background. Como uma nova camada. Uma vez finalizada a estampa. A gente vai salvar o arquivo. Certo? Então a gente vai lá. Remove o fundo preto. E deixa esse fundo quadriculado. Indicando que a figura está totalmente transparente. Se a gente quiser fazer o upload dessa forma. A gente pode fazer. Certo? Então a gente vai aqui em arquivo. Vai exportar como. Formato PNG. Então ele... Vamos aguardar um pouco. Ele vai gerar essa... Esse menu. Eu não faço nenhuma alteração. Eu só aperto o botão salvar. E ele já faz o download em PNG transparente direto. Para o nosso computador. Então é isso. Eu agradeço. Espero que tenham gostado do vídeo. Aqueles que estão gostando também dos demais vídeos. Peço que se inscreva no canal. Deixa aquele like. E é isso. Obrigadão. E até mais.